Na década de 90, ele se declarou, disse que sempre teve uma queda pela princesa Diana e depois diria que era na verdade pela Diana Ross. Ele chegou a registrá-la como guardiã de seus filhos em seu testamento. Saiba o que rolou entre Michael Jackson e Diana Ross. O começo dessa história é no ano de 1969, quando Joey Jackson assinou o primeiro contrato dos filhos. Os Jacksons Five e transferiu-se para Los Angeles. O pedido era de Barry Gord, dono da gravadora Motown. Michael na época tinha 11 anos, mas todos pensavam que ele tinha 8. Ele se mudou para a casa de Diana Ross e seus irmãos mudaram-se para um hotel um pouco perto dali. Barry queria que Michael aprendesse com Diana. Para o desespero de Caterine, a mãe de Michael, que havia ficado em Gary com as filhas, Randy, Latoya e Janet. Abre aspas. Ela não anda. Ela flutua. Fecha aspas. Chegou a dizer Michael imitando a voz de Diana Ross com perfeição. Ele até mesmo enganava a recepcionista de um hotel se passando por ela. Diana Ross era 14 anos mais velha que ele e foi o grande e primeiro amor da vida de Michael. Ela era, em suas palavras, uma mãe, uma amante, uma amiga. O amor que sempre lhe escapou. Descreveu um amigo do cantor. Michael idolatrava Diana e ele a considerava a mulher perfeita. Ele achava que uma mulher tinha que se parecer com Diana para ser bonita. Ela era sua mentora no trabalho e uma figura materna, a quem ele queria se casar com ela. Eles chegaram a noivar duas vezes, mas ela rompeu o noivado. Isso tudo informações de um amigo próximo do cantor. Casar com um homem 14 anos e meio mais novo do que ela teria sido um assassinato a sua carreira. Contou o antigo agente de Diana Ross que trabalhou com ela de 69 a 81. Pulando um pouco mais para frente. Quando Michael soube que Diana interpretaria Dorothy no filme The Wiz. Abre aspas. Teve mais um incentivo para conseguir o papel no filme. Ele estava apaixonado por ela desde que seus irmãos eram seus companheiros de banda. Fecha aspas. Michael adorou a ideia. Ainda morando com seus pais em Los Angeles, ele teve que alugar um apartamento em Manhattan. Que dividiu com sua irmã mais velha, Latoya. Que estava ali para ficar de olho no irmão mais novo, com 19 anos, amando da mãe. Preso com a irmã em Nova York, Michael conseguiu se libertar um pouco da influência conflitante dos pais. Entre muitas coisas, ele descobriu o famoso Estúdio 54. Onde passava suas noites dançando com amigos. A essa altura, ele e Diana ficaram muito mais próximos e íntimos. De fato, um dos assistentes de Diana lembrou que... Abre aspas. Vale lembrar que a casa... A casa dele tinha uma sala cheia de fotos, pinturas e velas acesas para ela. Tem um boato de que Dirt Diana fosse para ela. E que Quincy Jones surtou ao ver a letra original da música. Voltando para a tarde do atraso do filme, o assistente perguntou a Michael se havia ocorrido algo entre eles. E Michael disse... Abre aspas. Você teria que perguntar isso a ela. Fecha aspas. E quando perguntou a ela, ela disse o mesmo. Que ele precisava perguntar a Michael. Em 1995, na MTV, Puff Daddy lembrou de Michael dizendo que a primeira vez que ele fez sexo foi com Diana Ross. Ele era completamente viciado nela e pensava que um dia poderia se casar com ela. No entanto, embora ela o amasse profundamente, não sentia o mesmo que ele. E a relação jamais seria aceita pela mídia. Diana teria se decepcionado quando ele, ao sair da adolescência, colocou seu coração na glamourosa Tatum O'Neill. Mesmo se dizendo muito interessado por ela. Diana e o pai de Tatum, Ryan O'Neill, foram escalados para papéis principais do filme The Bodyguard. Mas ela recusou as cenas, pois teria que ficar nua. Porém, os dois chegaram a ter um breve relacionamento. Após terminar com ele, ela teria voltado para Michael, que não tinha conseguido fazer nada com sua ex-namorada. Por ele ser tímido demais. Tatum O'Neill revelou que Michael colocou a mão no rosto envergonhado e simplesmente não tirou as roupas. Em 1981, Michael e ela foram para o mesmo programa. E ela disse, abre aspas, Eu não sabia que você ia ficar tão sexy. Disse ela em frente às câmeras. Envergonhado, ele respondeu, que sabia que ela já era sexy. No 53º Oscar, eles chegaram de mãos dadas e Michael parecia mais sorridente ao chamá-la de meu par. No ano seguinte, Michael escreveu e produziu uma canção intitulada Muscles. Para o álbum dela, Silk Electric, o single foi indicado para o Grammy. Sobre a música, Diana declarou que não sabia se Michael estava descrevendo uma fantasia que tinha com ela. Na música, uma narrativa em primeira e em terceira pessoa, a letra descreve os sentimentos de uma mulher que quer um cara que a deixe satisfeita e que os sentimentos de um homem que acha que os desejos dela não são suficientes para ele. Que os sentimentos eram puramente sexuais em relação a ele. Naturalmente, Michael considerou o fato de se casar com ela, em uma entrevista publicada em dezembro de 1982 para a revista Ebony. Quando perguntado se alguma senhora negra estaria em sua vida, ele respondeu, Claro, mas você não me levaria a sério. O jornalista pergunta, Experimente, me diga. E Michael responde, É a Diana Ross, eu a amo. O jornalista surpreso diz, Você quer dizer que ela é como uma irmã mais velha, não? E Michael rebate, Não, não. Isso não é o que quero dizer. Veja, eu disse que você não levaria a sério. Indagado, O entrevistador pergunta, Você não está dizendo que gostaria de se casar com a Diana Ross, está? E Michael respondeu, Ah sim, eu estou te dizendo isso. E quando perguntado sobre o fato dela ser mais velha do que ele, Ele responde, E o que a idade tem a ver com isso? Um mês depois, O primeiro single do álbum Thriller é lançado, Mas apesar do sucesso, Ele continua fiel a Diana. Ele ainda esperava um dia ser o marido dela. Mas logo, Outra desilusão acabaria com isso. Barry Gibb lhe dá uma música para ele gravar com ela. Originalmente, Seria para o seu irmão Marcy Gibb. As gravações ocorreram em Los Angeles, Em 1985. Ele estava realmente muito feliz pela aproximação dela com ele. Mas Diana, Que tinha 42 anos, Conheceu um magnata norueguês, Chamado Arne Nis, Em uma viagem às Bahamas, Durante um intervalo, Entre as sessões de gravações, De Eden Alive, Música que estava gravando com Michael. Quando soube na notícia, Michael ficou arrasado, E admitia a todos o ciúme que estava tentando lidar. De fato, Ele estava magoado pelo fato de Diana, Não ter lhe apresentado a Arne. Diana e Arne se casaram legalmente, Em 23 de outubro de 1986, Na Suíça. E entre os 240 convidados, Amigos e parentes, Faltava apenas Michael. Ele se recusou a comparecer à cerimônia no último minuto. Poucos dias antes da cerimônia na Suíça, Michael e Diana foram convidados para 13ª cerimônia do American Music Awards, Em Los Angeles. Michael apareceu de braços dados com Elizabeth Taylor. Diana, Que apresentava o programa, Chamou Michael e Lionel Richie, Para se juntarem a ela e Harry Belfort, Onde apresentavam o disco We Are The World. Sentada ao lado de Elizabeth, Michael parecia triste, Obviamente à beira de um choro inconsolável, Talvez por não saber lidar com a ideia, De que logo ela iria se casar. No ano seguinte, Ele grava Dirt Diana. Ele explicou que a letra era sobre groups, Que tentavam seduzir cantores famosos, Deixando claro, Que seria sobre uma femme fatale, Que seduzia qualquer homem. Ao longo dos anos, Ele conseguiu superar seu amor infeliz por ela. Em 1992, Ambos vão para o casamento de Barry Gord, E ele dedicava Remember The Time para ela. Jermaine Jackson explicou que Remember The Time, Abre aspas, Foi como Michael me disse, Escrito com Diana Ross, Em mente, O único grande amor que, Lhe dizia, Que escapou dele. Fecha aspas, Em 93, Eles compareceram à posse de Bill Clinton, E cantaram juntos We Are The World. Na época, Ela se estranhou, Com Michael, Pelo fato de algumas acusações, Surgirem em seu nome. E ela chegou a dizer, Abre aspas, Sou tão famosa quanto eu gostaria de ser. Eu não gostaria de ser Madonna, Michael ou Whitney, Porque eu posso ter uma vida, Sabe? Posso andar na rua. Fecha aspas, Ela jamais acreditou nas acusações, E desde o começo, O apoiou. Em 1996, Em Mônaco, Ela senta no colo dele, E canta, Ain't No Mountain High Enough, Onde diz, Se você precisar, Me ligue, Não importa onde esteja. Dois anos depois do casamento com Arne, Está à beira do colapso. Ela morava com ele na Europa, Porém ficava muito nos Estados Unidos. Era um fato, Que Arne não suportava, Juntamente, Dele ter que ser chamado de Sr. Ross. E ele logo anunciou o divórcio, Em 1999. Época em que ela e Michael, Voltaram a ter uma amizade, Cheia de conversas longas. Meses depois, Michael se divorcia de Debbie, Mãe de seus dois filhos. Os anos 2000, Começam terríveis para ambos. Michael acusado novamente, Das mesmíssimas acusações, Dos anos anteriores. E ela, Indo para a reabilitação, Várias vezes por causa do álcool. Michael era, Apaixonadíssima por ela. E isso jamais podemos negar. Porém, Se houve realmente, Um caso de amor pessoal, Entre ele e Diana, Este é um segredo, Bem guardado. Um segredo, Que jamais pode ser revelado. Ele só dizia, Ser um amigo íntimo dela. E ela, A mesmíssima coisa. Em gravações com uma amiga, Ele revelou que foi muito difícil, Superar a sua paixão. Glenda, Uma grande amiga do cantor, Pergunta quantos anos, Levou para ele superar Diana. E ele responde, 16 anos. Também diz, Que ela o enganou. Que ele a amava demais, E que não queria ver com outros. Mas sabia que no fundo, Ela estava apenas brincando, Com seus sentimentos. Glenda atribui, Esse amor, Por ela ser uma pessoa forte, Que o defendia, Muitas vezes contra o seu pai. E ele responde, Bem, Pode ser isso também. Se você gostou do vídeo, Peço para que deixe um comentário, Se inscreva no canal, Deixe um like, E compartilhe com um amigo. Muito obrigada. E aí, Obrigado.